Agora, no Amigos Esportes, vamos ver a resenha do último amistoso internacional da seleção brasileira na preparação para a Copa do Mundo da Rússia 2018. No último domingo de manhã, em Viena, no estádio Ernest Heppel, no último amistoso internacional de preparação para a Copa do Mundo da Rússia, o Brasil marcou com gol polêmico no primeiro tempo, matou o jogo no contra-ataque no segundo e atropelou por 3 a 0 a Áustria. O Brasil furou a retranca a Áustria com gol polêmico aos 34 minutos da primeira etapa. O lateral esquerdo Marcelo chutou para o gol, a bola desceu na zaga e sobrou para o atacante Gabriel Jesus, na maior banheira, que dominou e tocou na saída do goleiro. A seleção brasileira ampliou aos 17 minutos da segunda etapa com gol de craque. O Willian serviu de cavadinha no capricho para o atacante Neymar Júnior, que dominou, deixou o marcador no chão e tocou para o gol na saída do goleiro. E o Brasil atropelou aos 23 minutos da etapa final com o meia Felipe Coutinho, que recebeu o passe açucarado de Bob Firmino, avançou e bateu firme para o gol. O Willian serviu de cavadinha no capricho para o gol.